Olá pessoal, eu sou a Amanda Monteiro e nesse vídeo eu vou mostrar como você pode fazer um texto com sombra de forma rápida, fácil e gratuita através do aplicativo Canva. E você pode fazer isso usando apenas o seu celular. Vamos começar. Vamos abrir o aplicativo Canva. Lembrando que você também pode fazer isso direto do navegador. Os links para utilizar o Canva estão na descrição desse vídeo. Temos aqui algumas opções, eu vou ficar com a miniatura do YouTube para demonstrar para vocês. Criar design em branco. Essa telinha de templates a gente pode empurrar para baixo. Aqui eu vou tocar para selecionar e vou botar uma corzinha nesse fundo. Tá bom assim. Em seguida vamos vir no sinal de mais. Texto. Aqui eu vou clicar em inserir um título. Editar. E você vai colocar a sua palavra ou a sua frase. Eu vou colocar aqui a palavra texto para demonstração. Aqui em fonte. Você pode colocar na fonte que você quiser. Eu usei essa aqui. E como eu disse, você pode colocar na fonte que você quiser, mas é importante que seja nesse estilo, que é para o efeito ficar ainda mais legal. Aqui você pode mudar a cor do seu texto. Você vai colocar na cor de sua preferência. E agora com o texto selecionado, a gente vai vir aqui em efeitos. Em seguida vamos clicar nessa opção aqui, ó, sombreado. Pode perceber que já fez o efeito aqui, já fez uma sombra. Agora nós podemos clicar novamente aqui para fazer alguns ajustes. Olha, aqui podemos mudar a cor da sombra. Olha, deixa eu dar um zoom aqui. A distância. A direção. Se você quiser colocar em cima. Mudar o lado. Aqui tem também desfoque. E transparência. Você pode colocar um pouco mais forte. Pode também diminuir. E quando tiver tudo como você quer, é só fechar. E pronto, gente. É só isso. Super fácil, não é? De forma rápida, gratuita e usando apenas o seu celular, você aplica esse efeito de sombra no seu texto, na sua frase. É um efeito que pode dar um toque todo especial nos seus posts e em qualquer arte que você fizer. Falando nisso, eu vou deixar na descrição o link de uma playlist só com tutoriais de Canva, onde eu ensino a fazer várias artes do zero, inclusive posts, onde você pode aplicar o que acabou de aprender nesse vídeo. E se você gostou, já deixa o like nesse vídeo. Quem está chegando agora, é uma alegria imensa ter você aqui no canal. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho na opção todas, porque assim você não perde nenhum vídeo que eu postar aqui, tá bom? E qualquer dúvida, é só deixar nos comentários que eu vou te responder. E para salvar o seu trabalho, é só vir nessas setinhas aqui em cima. Na setinha apontada para baixo, ele já vai direto para a sua galeria, em PNG. E nessa setinha apontada para cima, temos algumas opções. E se você vier em baixar, você pode aqui escolher em qual formato você quer baixar o seu trabalho. Então é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês gostem bastante. Fiquem com Deus. E nos vemos nos próximos vídeos.